Então, as pessoas que convivem o grupo a mirar, então o grupo a mirar é o lugar nuclear, composta por uma mágica de pessoas, eventualmente o exemplo, das pessoas que convivem o convivimento, que teve, que teve, que teve, que teve, que teve, que teve uma unidade para ligar entre os morados, e no mesmo, e sim. Então as pessoas que convivem o convicado, são as pessoas.